Vocês pediram. E eu rapei o bigodinho. Agora sim, pelezinha de bebê. Vocês vão parar de ficar falando do meu bigode, seus invejosos. Não tô fazendo live porque eu tô muito triste com vocês, porque vocês ficam me zoando. Deixa meu bigodinho em paz, galera. Olha o que vocês fizeram. Eu rapá. Tô brincando. Eu não tô fazendo live porque eu vou viajar pra Florianópolis, aproveitar com a minha família. E aí eu tô adiantando os vídeos pra ir soltando no meio da semana. E ontem eles lançaram aí a roletinha da Asval. E eu sou louco. Eu vou comprar essa roleta da Asval porque tá com 10% de desconto só por causa disso. E eu também não tenho nenhuma. Olha lá. Deixa eu mostrar o trailer pra vocês e depois eu falo. Olha o gritinho, olha o gritinho. Nossa, eu achei que não tava gravando, doido. Ópera Assassin Drown. Como eu tava falando, eu não tenho nenhuma Asval lendária. E não tenho nem a mítica. Essas, ó, não tá aquelas coisas, pra ser bem sincero. Mas como eu tenho 10.700 EP, eu pensei, cara... Vamos comprar. Vamos comprar. Eu não sei como é que é o efeito. O efeito tá aqui, aparecendo aqui embaixo. A gente vê na partida. Vamos ver aqui se eu consigo tirar a arma o mais rápido possível. Olha o suspense, olha o suspense. Tá, vamos ver o emote. Artista Marcial. Da hora. Vamos equipar aqui. Ah, eu não consegui equipar. Tudo bem. 49 CP. Arma. Ah, se vem a arma. Vamos ver se é a P90. Baixa artística. Tá legal também essa P90. Não tá fé, não. 72 CP. Helicóptero. Helicópterozinho, pra mim, não importa muito. Eu não jogo BR. Paraquedas. Também não quero saber de paraquedas. Ó, agora... Agora vai virar arma. Fica vendo. Fica vendo que vai virar arma. E esse personagem é gigante, gente. Tá maluco. Veio aqui o... A fotinho. Bora, bora. Ah, não. Não quero isso aqui, não. Será que a mira de ferro é diferente? Quero ver a mira de ferro. Meu Deus, bugou. Vem a arma. Eu nunca pedi nada, game. Eu nunca pedi nada. Vem a arma. Vem a arma. É lógico. Ó, a granadinha de gás bonitinha. 1.700 CP agora. É o personagem que vai vir, quer ver? Ah, é óbvio. Ó o tamanho desse personagem. Agora 2.160 CP. É isso. É isso, pessoal. CPzinho da Activision, tá bom? Eles deveriam mandar 50 mil CP pros criadores de conteúdo. Eles mandam 20, mandam 30. Eu acho muito pouco isso aí, Activision. Vocês deveriam mandar mais pra nós. Vamos lá. Vou equipar aqui o personagem, a arma, tudo que eu ganhei da roleta. E daqui a pouco eu volto. Já equipei aqui o personagem, a arma. Ficou desse jeito. Ficou bem legal. E aí eu vou estar mostrando pra vocês a classe. Eu vou estar usando essa classezinha aqui. Vou usar ela automática mesmo. Aí na segunda play, eu vou usar ela semi-automática. Aí eu vou mostrar pra vocês as camuflagens, como que fica. Olha essa diamante, molecada. Eu tenho diamante que eu já fui mono-asval. Eu só ficava jogando de asval. A goldizinha não aparece muito. A platina, damascos. Aí tem aqui a da sazonal, a Eder, que é linda. Nossa, essa aqui ficou bonita demais. Azuzinha. Pior que todas as camuflagens combinou muito bem com ela. Até essa daqui. É isso, gente. Deixa eu aumentar ela aqui pra vocês estarem observando melhor. Olha, tem uma espada aqui. Será que dá pra dar facada nos caras? Com certeza não. E pra ser bem sincero, essa asval tá muito feia. Eu comprei pra criar conteúdo pra vocês e falar pra vocês se vale a pena ou não. Então é isso, gente. Vamos pras gameplays, curtir o vídeo. Já sabe, deixa o likezão aí que é de graça. Se inscreve no canal. E bora. Vou mostrar pra vocês aqui a inspeção dela. Ela tem um rosto aqui na coronha. É que os chineses eu acho que eles usam, né? Essas maquiagens. E esse aqui é o personagem. Que é gigante. Esse aqui vocês enxergam de longe. Vamos ver a mirinha de ferro aqui. Ó, a mirinha de ferro. Nossa, gostei dessa mirinha de ferro, tá? Escutando alguém correndo. Ah, roubaram minha kill. Nem deu pra gente ver o efeito ainda direito. Eu vou fazer o BG. Eita, pega. Esqueci que eu tô com o peidão. Eu tive que pegar o peidão. Por causa que tinha essa skin na roleta. Oi! Você é louco, gente. Mira de ferro é tudo nesse jogo. Olha, ele lançou aqui a... Ué! Ué! Ah, eu já corri com esse moleque, esse foal abertinho aí. Sei lá o nome dele. Pô, acabei de ver com a Ikon NXS. Aí eu tive sorte. Sabe o que eu tive sorte? Normalmente eu sempre caio contra. Dessa vez eu caí com. Ai, tomei. A skin é tão linda assim. Nada do tipo. Ai, que coisa bela. Mais essa mira de ferro. Vou falar pra vocês. Já compensa aí muito. Não, NXS. Tô culpando a NXS por tudo agora. Se eu morrer, é culpa da NXS. Se eu... Se roubar a minha kill... É culpa da NXS. Aí não. Nossa, eu tenho ódio. Quando eu puxo a especialista e o cara puxa a especialista junto comigo... Eu fico muito puto. Olha lá, de novo. Especialista de calvo. Nossa, eu morri cinco vezes pra esse cara aí. Cinco vezes é pra acabar. Aí ó, matei. Finalmente. Ah, vai lançar C4 não, rapaz. Ai! Agora vocês gostou da movimentação do homem. Você viu que o cara vai rushar em você? Morri. Morri da passarela. Você manda um slide. Porque assim você vai quebrar a mira do cara. E já chega no pre-fire, fi. Slide é dando pre-fire. Tô com medo. Tô escutando muitos... Muitos... Pai! Que susto. Neck rushou. Ixi, eles ficam no pre-fire, galera. Aí não dava, não. Não vai, não vai ganhar trocação de mim, não, rapaz. Deixa eu lançar a granada de peido ali. Eu tô cheirando o meu peido. Aí não. Eu cheirar o meu peido não dá certo. Puta, que pariu, mano. Vamos fazer o BJ. Não, agora é sério, gente. Foda-se. Agora eu vou focar for o BJ. Eu vou nascer pra minha direita. Agora nasceu aqui. E a gente vai fazendo o BJ, ó. Bora fazendo o BJ. Agora a gente dá uma adiantada. Tomei de Sweet Blade. Boa, meu time. Boa. Ó, lançando uma granada de peido. Deixa eu cheirar o meu peido. Ai, me salvar, hein. Vamos rotacionar? Já vou ir pro próximo ponto. Então eu vou dar uma olhada aqui, ó. É, eu sabia que o cara ia ver. Ishizuka tá na marcação por aqui. Bora, Ishizuka. E tu, tu e eu, hein. Eu, e tu, tu e eu. Keep on them. Wait, someone. Nossa senhora, meu Deus. Cara, tinha entrado um moleque. Eu nem tinha visto ele. Tá vendo como que é de boa jogar com a NXS? Cê é louco. Ai, me salvaram. Só que eu tô muito miado, time. Não dá pra me entrar, não, time. Boa. É o Vasco, é o Vasco. Ganhamos, agora acabou. É isso, gente. Timezinho bom que eu peguei agora. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo aqui não gostam da NXS. Mas quando eu caio com eles, eu gosto. Só não gosto quando eu caio contra. Aí eu fico puto, tá ligado? Pegamos 17 mil pontos. Manda nos comentários pra mim. Quero saber quantos pontos cês tão na ranqueada aí. Manda os pontos e o FPS que vocês jogam. 31, 14, 1 minuto e 43 de ponto. E eu esqueci de colocar ela semi-automática. Vamos jogar com ela automática mesmo. Só que eu gravei um vídeo jogando com a Asval. É... Um vídeo jogando com a Asval semi-automática. E tá deletando, viu? Tá deletando. Depois cês dão uma olhada. Tá maluco. Fiquei deletada, pai. Tá bom, o cara voou. Ó, cê tem que ficar sempre esperto, gente. Quando o cara slide. Se o cara slidear, cê não pode perder a mira. Hum, eu tentei batar ele pelo meio. Eu tenho certeza que ele cravou no lado esquerdo ali. Achando que eu ia passar. Mas acabei nem passando. Pô, mas aí cê vai ficar com a cabeça na minha frente, irmão. Daí dificulta a minha vida, né? Aí não dava, gente. Muxou dois caras. Tem cara em cima, tem cara em cima. O que eu falei pra vocês? Pinamos, mas matamos. Aí não dava, galera. Red Glitch. Red Glitch é difícil, viu? Se dá um HS ali, ia dar bom. Mas eu acabei errando o HS. Ai! SKS. Ó o nome do cara. Vai Corinthians. Aqui vai Corinthians com todo respeito. Mas aqui é Palmeiras, né, pô? Aqui é Palmeiras. Aqui é porco. E o Flamengo? Vixe, Maria. Tadinho dos flamenguistas. Ai, vai matar aí o senhor Lacoste. Ô louco, o cara tava na... No cantinho, mané. Ô cheira... Ai! Nossa, véi. Ô, eu olhei pro lado... Pro lado e não vi ele. O moleque se matou, gente. Pode isso. Ah não, um tiro. U.A.V. recon, ready for deployment. Hostiles have the heart. Oh, tamo jogando bem. Pegamos stealth chopper. Tá ótimo, tá ótimo. Ó, a gente já pega... Vaza. Ai! Sorte que eu não atirei. Senão eu ia perder meu especialista. Ah, mano. Olha esse cara de especialista. Ele tá matando todo mundo. Nossa, agora eu deletei, hein. Não vou negar não. Agora ferrou. Não vou negar não. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Ai, time. Ó, a gente vai perder a partida aqui, doido. Mano, eu tava matando todo mundo. Meu time não consegue chegar. O cara tá de especialista, véi. Eu vou ficar aqui. Nossa, se os caras virarem a partida é osso. Eu não tô fazendo muito BJ, galera, mas eu... Pô, vocês viram o quanto cara que eu matei ali? Olha lá, meu time vacila. Flipou o respawn. Flipou. Fliparam! Mano! Não, 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 não. Aí é sacanagem, pô. Aí é sacanagem, time. Como que vocês me deixam o respawn flipar, meu? Como que vocês me deixam o respawn flipar? Ah, vamos perder logo, vai. Não, só tinha eu lá no outro ponto. Vocês viram, né? Só tinha eu. Meu time avançando, avançando. Mano, se você ver que não dá pra entrar num ponto, por que que você não fica no outro? Entendeu? Eu não tô reclamando do meu time, gente. Eu tô passando só a visão pra vocês. Porque é assim que funciona, meu. Olha lá, perdemos. Já era. Merecido. Eu não fiz OBJ, gente. Mas, cara, teve uma hora ali que eu tava matando todo mundo, segurando os caras e meu time não ia. Não ia. Aí depois, qual que foi a cagada dele, do meu time? Avançaram na base que tava o ponto. Sendo que tinha que ter ficado no próximo já. Aí vacilou. Flip ou respawn. Na hora que flip ou respawn é difícil você pegar. A vida não é só de vitórias. É de derrotas também. Mas eu gostei demais dessa mirinha de ferro. A esquina é muito bonita. Ficamos 39 barra 16. Valeu todo mundo que assistiu o videozinho até aqui. Vocês são maravilhosos. Espero todos vocês no meu próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho